Não mexe com o neguinho porque o moleque é sagaz Não mexe com o VG porque o menino é sagaz Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai Na ponta 30 do papai Senta aqui vai, senta aqui vai Senta aqui vai, na ponta 30 do papai Mexeu com o neguinho, fode, mexeu com o VG se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexeu com o neguinho, fode, mexeu com o VG se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock É neguinho para e tal, tá ligado? Valeu, pai, é o BX, empurra nós aí, tá ligado? Conquista a régua, tchim Não mexe com o neguinho porque o moleque é sagaz Não mexe com o VG porque o menino é sagaz Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai Senta aqui vai, na ponta 30 do papai Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai Na ponta 30 do papai Mexeu com o neguinho, fode, mexeu com o VG se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexeu com o neguinho, fode, mexeu com o N7 se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Eu serei que eu parei tal, tá ligado?